Eu ia deixar essa história pra lá, conversei com meu advogado e tal, e ele explicou toda a burocracia, toda a chatice que era pra eu processar esse cara e correr atrás de tudo e tal. Mas aparentemente ele é tão dodói da cabeça que ele, ele quer me processar por toda a merda que ele fez, entendeu? Cara, não é possível que alguém seja tão... Eu não posso xingar, né? Então a partir de amanhã eu não vou deixar mais essa história pra lá, eu vou correr atrás de tudo que eu preciso, tudo que eu puder fazer de legal, legalmente eu vou fazer e vou mover contra esse cara. Vou atrás do meu advogado, vou sim ter dor de cabeça, vai ser chato pra caralho, entendeu? Mas eu vou sim mover uma ação contra esse cara. Não é possível que na cabeça dele, ele, ele tenha o direito de me processar. Sendo que o cara dentro de um evento de musculação, ao qual eu fui pra trabalhar, o cara me atacou pelas costas, entendeu? Me chamou pra porrada, eu tenho testemunhas disso tudo, tá? E ele na cabeça doente dele, ele acha que ele tem razão pra vir me processar, né? Puta que pariu. Agora imagina, né? Se eu saio na porrada com esse mano aí. Se eu vou lá e dou um socão na cara dele, se eu entro na provocação e a gente sai na porrada. Provavelmente eu que ia estar me fodendo agora por sair na porrada com um cara de cinquenta e poucos anos. E detalhe, esse tipo de comportamento babaca que ele tem de chamar todo mundo pra porrada, de querer bater em todo mundo, é porque ele é um faixa roxa de jiu-jitsu que já foi campeão paulista. Então ele bate em todo mundo, ele é foda, ninguém sabe se defender e só ele consegue sair na porrada, entendeu? Outra atitude babaca, porque um cara que pratica arte marcial, que treina pelo menos bastante tempo assim, não tem esse tipo de mentalidade babaca, velho. Eu falo isso porque eu já vim do Muay Thai, eu já treinei durante anos e você não vê um cara que é da arte marcial, querendo bater em todo mundo, pagando de machão e com esse tipo de comportamento imbecil e babaca, boçal, né? E além de tomar uma medida legal contra esse cara, porque agora eu tô de saco cheio, né? O cara veio me ameaçar de que vai mandar o coelhinho da justiça aqui, processou o gorgonoide e tudo mais. Agora eu vou processar ele, eu vou atrás do meu advogado, mas mais do que isso eu vou atrás da federação dos organizadores, tá? Porque o que ele fez, além de ser passível de processo e tudo mais, do jeito que ele adora fazer, também é passível dele ser banido da federação durante um tempo. Porque quem acompanha aí o esporte sabe que muita gente aí já foi banida durante um bom tempo aí por bem menos, né? E esse cara, ele já fez merda demais, acho que tá na hora dele começar a ser um pouco responsável pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele adora tá fazendo aí, principalmente em evento. Que não é lugar disso, né? Atacar alguém pelas costas, chamar pra porrada no meio de um evento, você tem que ser muito dodói da cabeça. Foi lá, né? Fez piada com o acidente do Léo, perguntando se ele tinha queimado a rosca e tal. Ele é o tiozão do pavê vezes mil de um jeito muito piorado, porque toda piadinha, toda brincadeira dele é sempre num tom homofóbico. Foi lá, expôs minha foto naquela bosta daquele podcast deles lá, falou que eu era a bicha, a rainha dos fisiques, isso e aquilo. Novamente fazendo piada em tom de homofobia lá, zoando a gente de viado e o caralho, né? E isso é muito pior, isso é crime, né? Diferente de chegar lá e falar que a atitude dele é desprezível e de que ele é uma pessoa ruim, né? Que é o que qualquer pessoa que convive com ele consegue constatar em meia hora de convivência, menos até. É só assistir um vídeo dele, que até em um vídeo de cinco minutos ele consegue mostrar a pessoa que ele é. Aí vem falar que é homem, que tem educação, né? Que estudou em colégio tal, ai minha pele é clarinha, meus olhos são verdes e não sei o que. Irmão, que porra de educação, né? Que porra de postura de homem é essa onde você faz piada do acidente de outra pessoa. Você faz chacota desse tipo de coisa. Que porra de educação, né? Que porra de atitude de ser homem é essa de você atacar outra pessoa pelas costas. Entendeu? Isso pra mim passa longe de ser educação e passa mais longe ainda do que ser homem. Então é isso. Eu não ia ficar perdendo meu tempo com essa história, me aporrinhando com isso, né? Perdendo meu tempo. Independente do cara ter me atacado lá pelas costas, me chamado pra porrada e tudo mais. Agindo igual uma criança. Eu ia focar no meu trabalho e deixar isso pra lá, né? Só que aí eu vi no Notícias Maromba que ele quer me processar. Que ele, isso e aquilo, com essa porra aí de coelhinho da justiça que ele fala que eu nem sei da onde vem isso, da onde ele tirou isso. Não entendo, né? Então dessa vez amanhã eu vou acordar. Primeira coisa que eu vou fazer depois do meu aeróbico em jejum, né? Que eu tô no foco. É ir no advogado e mover uma ação contra esse cara. Ver todas as medidas legais possíveis que eu tenho pra poder entrar contra ele ali. E mostrar que eu também não sou nenhum idiota, que eu não sou nenhum babaca que tá mal assessorado.